Sempre na corrida, mas sem nunca chegar ao topo, aqui é o Titio D e esse é o canal Gabiru, tá? Subnautica começando agora, vamos lá, sem lero, lero. Pra quem não conhece, Subnautica é esse jogo aí, ó. Modo livre, é igual ao modo sobrevivência, mas sem fome e sem sede. É nesse aqui que eu vou, por quê? Porque eu sou bunda mole. Pra quem não conhece a história desse jogo, uma nave tem um problema no espaço e ela cai num planeta totalmente aquífero. Totalmente aguado, totalmente molhado, só água, 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 até um pouquinho de terra também. Um pouquinho, muito pouco, muito pouco, um pouquinho assim. Meu Deus, corre, senta aí, meu Deus, o que que tá acontecendo? Explodiu alguma coisa. Ai, não sei, ainda a nave. Ah, a nave explodiu. Au! Jesus Christ. I'm fucking, man. I'm muito fucking. Meu Deus, Jesus Christ. Ai. Meu Deus, tá buando tudo. Ah! Na testa. Acorda, acorda. Ai, tá pegando fogo, bicho. Ah! Pegar isso aqui. Isso. Fuego de fuego! Errou, a balada começou. Tá funcionando? Entra de morte, emergência. Alterra. Não entendo nada que a senhora tá falando. Vamos ver o que que tem aqui. Primeiro, eu sou coelhos. Acho que eu preciso disso aqui, né? Sistema secundário danificado. Use a ferramenta. Que ferramenta? Isso aqui é o que? Pra fazer a bagaça, né? Vamos craftar. Precisamos de recursos. Rápido, urgente. Então vamos sair dessa bagaça aqui. Ai, meu Deus. Passou um passarolho. Uau, man. Caraca, velho. É muito bonito o gráfico desse jogo. É muito top, essa. The Aurora Swift Orbital Rumpfiler comes in. Zero human life things detected. Nenhum humano detectado. E eu sou o quê? Eu parecia um humano. Olha, ele escorrega. Isso aqui é pra construir. Isso aqui é pra arrumar. Precisamos de silicone, cave, sulfur e titan. Titan. E esse aqui também não diz... Silicone, cave e titânio. Beleza? Notou aí? Silicone, cave e titan. Titan. Uhul. Ah, mas pera aí. Pra eu pegar isso aqui, eu preciso fazer uma faca. Olha a faca! Silicone e titan. Bicho, o que é aquilo, meu Deus? Um jacarolho. Sai, jacarolho. Odeio animalizes. Ainda mais animalizes que podem morder a gente. Tem alergia a dentes. Piadas. Isso, agora pega. Agora pega. Pega, pega, pega. Isso, pega. Voltei. Isso, pega, 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 pega. Isso, peguei tudo. Beleza. Sobe, sobe. Suba, elez. Cuidado com os jacarolhos. Sabe o que a mulher tá falando? Se você souber, escreve aí no comentário, porque eu não sei. Eu preciso do que então agora? Pra fazer a faca? Titan. Eu amo Titan. O que é aquilo ali? Ai, precisei de Titan. Aqui. Quebra a preda. Isso, eu peguei alguma coisa aqui. Eu não sei o que é. Será que é Titan? Pega Titan. Ai! Ai, Jesus! Que isso, um pombo? Sai! Caraca, velho. E o pombo explode? Você é louco, a chueira? Um óvulos. Isso, pega, pega. Meu Deus, o oxigênio tá acabando. Eu vou morrer! Enfogado! Nada, 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 nada. Cara, me deu um medinho na hora que aquele bicho começou a vir pro meu lado fazendo... Daquele parente daquele cara do Al-chan. E aí? Hello, hello! How are you? Ai, minha amiga. Ah! Uh, de novo! Ai, sai! Sai! Ai, meu Deus, tem dois. Que isso, cara? Vocês estão... O que que é isso? Uma bolha? Olha, dá pra pegar o oxigênio aqui? Dá? Dá pra pegar porra nenhuma. Ah, dá sim, dá sim. Isso. Pronto. Bom, acho que já acabou, né? Os bichos daqui, né? Isso, pega essa bodega aqui que eu vou precisar disso aqui também. Isso. Cobre é um essencial componente pra qualquer coisa. Isso, aqui também, pega esse aqui também. Cave system. Isso, entendi. Esse bicho morde! Sai! Dá pra bater nele, não? Ele não morde, pelo menos. Ai, Jesus. Oxigênio. Oxigênio. Não incluído. Sobe, 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 sobe. Ai, minha vista tá meio inuviado. Opa! Cristal, sei lá o que que é isso aqui. Quartzo. É, quando eu estou com sono, eu durmo no quarto, sobo. Voltando para o módulo. Isso, sobe, sobe, sobe. Essa fumaça está acabando com minha rinite. Olha, é laser. Silicone. Hum, delícius. Faca de sobrevivência. Olha a faca! Tá, ai, cara, vou cumprir. Você fala demais. Aê, fiz um resolve. Que que é isso? Ah, isso aqui também é um cilindro de Oxygen. Oxygen. Aê, feita a musiquinha. Uh, 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 ui, didi. Constrói nadadeiras. Isso, agora tem nadadeiras para nadar. Ah, vá. Bateria, tem que pegar cogumelo, brutão e cobre, já tem. Pra que serve isso? Pra consertar? Então conserta! Cadê? Ah, é assim mesmo? Olha, é mágica! Isso, recuperou a energia da base. Beleza. O que mais? Isso aqui está quebrado? Está quebrado. Então vamos arrumar. Esse aqui está saindo fumaça. Aí vai tapar a minha rinite. Opa, opa! O que é que está acontecendo? Deixa você bunda mole, é só o rádio. Help! Mayday! Mayday! Essa é a horária. Sinal de socorro recebido. Operação de resgate a ser enviada para sua localização em nove 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 death. Pô, caralho, daqui a um ano! Aí está entrando água aqui. Continuam contendo aturar as transmissões. Eu preciso disso aqui porque eu levei uma explosão do Tchacabum lá embaixo. Sai, peixe! Sai! Eita, tá de noite. Como é que eu vou ver alguma coisa aqui, meu Deus? Ai, Jesus. Tô com medo. Tô com medo. Como é que eu vou ver cogumelo? Tem uma coisa verde ali. Não me parece muito legal, não. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Socorro. Eu não sei o que é, mas tá atrás de mim. Entra aí. Entra, entra, Zé. É, melhor esperar ficar de dia. Melhor não ir dormir um pouco. Pausa pro sono. Isso, tá ficando de dia. Aê, amanheceu. Peguei a viola, botei na sacola e vamos pra lá agora. Uhul. Sai da frente, bicho, que agora eu estou armado. Armado e perigoso. Eu preciso de cogumel. Cogumel. Aqui, cogumel. Isso, pega cogumel. Isso, pega cogumel. Isso, pega também. Pega. Isso, mais um cogumel. Oxigênis. Eu esqueço que eu não sou o Aquaman. Suba, 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 suba. Isso, agora a gente faz aqui, ó. Isso, bateria. Uhul. Olha a bateria chegando aí, gente. O scanner. Aê, rapá. Forte do... Coisa. Tá, então vamos. Cadê o scanner? Pra que serve? Pra escanear. Ah, vá. Vamos ver se escaneio o bicho. Opa. Bicho. Quem é você? Ixi, escaneei ele. E esse peixe? Eu acho que não é os peixes que é pra escanear, né? Eu acho que não é o peixe. Eu vi ele escaneando o negócio aqui. Ai, meu Deus. Tem um barulho. Cobre-o. Isso. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. O jacaré. Ah. Socorro. Ah. O jacaroba. Sai. Vai deitar. Filho da puta. Vai assustar tua avó. Ela tá roubando as latas. Filho dela madrecita. Quase me matou de coração. Isso aqui tem que escanear, também tem. Isso. Dados móveis. Sai pra lá, gente. Sai pra lá. Aí, você é só pegar. Tem coisa aqui, ó. Ai, meu Deus. Tem bicho aqui. Ai, tem outro jacaré ali. Fica aí em cima. Fica aí. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, o jacaré sai. Filho da madre. Ai, ai, ai. Tevei uma mordida. Ai, o oxigênio. O oxigênio. Eu vou morrer. Caracoles. Caracoles. Canis. Canis é alga. Deixa eu ver uma coisa aqui. Inventário. Inventário. Pega a faca. Caraca, lá embaixo tá cheio de jacarobas. Isso, amostra de alga. Isso, pegou tudo. Talvez sirva pra fazer alguma coisa aqui. Lacoça. Isso. Acho que eu tenho que escanear as coisas pra fazer as coisas. Entendeu? Ai. Ah. Filho da puta. Tem outro aqui, ó. Vai dar tempo, vai dar tempo. Isso. Boa, suba. Suba, Liz. Laga isso pra nadar mais rápido. Cadê a ferramenta de construções? Isso aqui. Eu preciso de um kit de viação, um chip e uma bateria. Kit de viação, um chip e bateria. Chip. Certo, man. Para de ficar fazendo isso. Fica me assustando. Cadê o mineral? Cadê o mineral? Cadê o mineral? Pêcil. O pêcil. Ah. Ai, sai, sai. Vai deitar. Vai deitar. Filho de la madre. Cara, estou quase morrendo. Mais um desse me mata. Gravit trap, armadilha gravitacional. Deve ser pra pescar, né? Talvez pra pegar esses bichos também, né? Minha blueprint, acertado. Eu estou escutando. Estou ouvindo, bicho. Ai, meu Deus. Eu estou na som nuclear? O reator vai chegar a um estado super crítico. Aonde? Meu Deus do céu, na nave? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa. O cara, será que eu vou mover? O cara explodiu o reator nuclear dentro da nave. Para sua conveniência, o traje de radiação foi adicionado. Para sua conveniência, o traje de radiação foi adicionado à sua base de base de blueprints. Volta para lá. Aê, hei, hei, hei. O Cia Glide. Ah, agora eu posso nadar mais rápido. Entendi. Nada. Você falou. Chumbo, eu não tenho. Ah, agora dá para nadar tranquilamente. Isso. Está escuro ainda aqui. Olha o jacaroba. Vamos passar a pé dele e vamos testar a velocidade. E aí, jacaroba? Jesus, será que ele veio atrás de mim? Nem me viu. Já sumi na neblina. Não. Olha o outro aqui, ó. E aí, jacaroba? Será que eu vou conseguir achar o material para poder começar a construir a minha casa? Ou será que eu vou ter que ficar andando nesse negocinho aqui sem casa? Sem uma base? Assistam no próximo episódio de Aquaman. A série é minha, o nome eu ponho o que eu quero. Valeu. Deixe o seu like aí. Beijo, Vitor. Beijo, Kaique. Beijo, Lu. Valeu, Kelbas. You-Hoo. E aí, Ademarus. E aí. E aí. E aí.